Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arroba gajotrdi e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre e eu vou te ensinar que é uma maquiagem ultra resistente, que resiste a suor, a água, a passada de mão assim pelo rosto enfim gente, é uma maquiagem que dura mesmo como muitos de vocês pediram no enquete lá no Instagram pra que eu trouxesse esse vídeo aqui e eu vou te mostrar como eu faço a minha versão dessa make que é a prova de tudo gente só não é a prova de bala porque tem você atrás então se você já quiser aprender essa técnica, já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo eu entendo porque algumas pessoas iriam achar isso tão revolucionário, né? principalmente se a pessoa não se maquia assiduamente ou se a pessoa não é entusiasta de maquiagem ou coisa do tipo mas esse tipo de maquiagem ultra resistente já é truque velho, 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 velho mesmo na comunidade de beleza vários desses truques envolvem tipos de produtos em uma ordem em que eles vão pigmentar mais, vão aderir mais à pele vão ficar lá por mais horas do que normalmente ficariam naquela ordem mais comum de make, né? e também tem muito de skincare envolvido na preparação da pele ainda, tá certo? o que sinceramente, truque velho pros maquiadores, mas hoje vou ensinar pra vocês como eu faço a minha inversão começar tonificando o seu rosto, tá certo? eu geralmente sempre faço isso antes mesmo de começar a gravar os vídeos aqui do canal, tá? mas tô aqui com um lencinho e com um tônico de água micelar, comum mesmo, comprei isso aqui na farmácia existem tônicos pra sua skincare e tônicos específicos pra pré-maquiagem mas muito provavelmente, o que você tiver aí já vai servir se for um bom tônico, já vai ser o suficiente pra tonificar e purificar o seu rosto rosto tonificado, enquanto o tônico tá sendo absorvido aqui pela minha pele algo muito importante que eu já vou falar com vocês é o seguinte como a técnica blindada envolve vários produtos sendo usados no rosto é importante que você dê tempo a esses produtos, tá certo? não vem passando um produto logo por cima do outro passa em pequena quantidade, tá? vem esperando a sua pele absorver no caso do tônico, que é o primeiro produto dessa rotina a sua pele vai ficar com aquele toque seco e macio assim como um tônico deve deixar, tá, gente? então espera absorver completamente bom, gente, o tônico já foi absorvido aqui na minha pele tenta começar dos produtos mais líquidos até os mais densos então, como a gente aplicou o tônico, que é literalmente uma aguinha, né? super líquido os próximos que a gente vai usar também são nesse estilo eu vou usar duas brumas, tá? a primeira delas é essa da Dalla Makeup que é uma bruma iluminadora não necessariamente precisa ser iluminadora, tá, gente? só é interessante que seja uma bruma hidratante preferencialmente fixadora essa aqui é a Hello Summer da Dalla então eu vou aplicando no meu rosto e naquele mesmo esquema vai esperando os produtos serem absorvidos não precisa vir com esponjinha não precisa vir com lencinho só espera absorver prontinho, gente agora que a pele absorveu a minha bruma, né? eu vou vir nessa outra bruma aqui que é uma bruma fixadora apenas, tá? da Face Beautiful eu vou usar porque eu acho isso aqui um pouquinho mais forte do que a outra na parte da fixação mas eu tô usando duas só porque eu quero mesmo, tá, gente? não é necessário geralmente uma só super dá conta do recado mas eu também vou esperar essa aqui ser absorvida pela minha pele, tá, gente? já, já eu volto assim como eu falei pra vocês a gente vai começar dos produtos mais fininhos até os mais densos então a gente já vai passar pra um pouco mais denso eu vou usar agora o Mineral 89 nos pontos centrais do meu rosto, tá? o Mineral 89, ele é um sérum fortificante levemente hidratante então eu vou concentrar ele nas áreas centrais do meu rosto, tá? abaixo dos olhos nariz e testa esse produto, na verdade, eu uso na minha skincare normalmente, tá, gente? mas quando eu faço essas maquiagens de ultra duração e de alta resistência eu sempre aplico o Mineral 89 nessa área e eu já passo pra um outro hidratante que eu vou aplicar no restante do rosto então eu não tenho que esperar necessariamente o Mineral 89 absorver que é o hidratante em gel facial da Nivea eu gosto muito desses hidratantezinhos em gel, tá? eles dão certo com o meu tipo de pele então eu vou usar esse hidratante em gel aqui no restante do rosto e uma coisa bem legal desse hidratante aqui é que como ele é um gelzinho ele vai formando meio que um filme hidratante no seu rosto que vai ajudar bastante na maquiagem e olha só, gente Mineral 89 e o hidratante em gel absorvidos eu vou dar um super zoom pra tentar mostrar isso aqui pra vocês e eu não sei se vocês vão conseguir perceber pela câmera que a minha pele tá meio que com aspecto adesivo, sabe? ela tá levemente pegajosinha e isso vai ser maravilhoso pra aplicação da maquiagem porque vai aderir muito mais fácil a base, o corretivo e todos os outros produtos que a gente for usando aqui em cima, tá certo? inclusive, já vou passar pra aplicação da base eu acho tudo fazer essas makes ultra carregadas de alta duração hoje eu vou usar a base matte vegana da Miss Larry que é uma base que eu redescobri recentemente que eu lembrei que eu tinha na minha coleção e que eu gostava bastante de usar mas você pode usar qualquer base da sua preferência certinho, gente apliquei a base, né? vocês viram que eu apliquei logo em seguida da preparação lá, né? com todo o tônico, os fixadores, os hidratantes alguns maquiadores gostam de vir com o corretivo da cor da pele com a base por cima e depois com o corretivo por cima eu sinceramente não vejo necessidade eu vou começar com o Natura Aquarela Claro 20 que ele é num tom mais claro do que a minha pele já pra destacar, né? e iluminar o rosto e eu também vou vir no Pro Filter Concealer da Fenty Beauty no tom 130, que ele é bem mais claro do que o meu rosto e ele eu já venho em locais estratégicos como, por exemplo, aqui no cantinho interno do olho aqui pra fora na pontinha do nariz, testa e arco do cupis venho esfumando todo esse corretivo aqui e agora, depois de ter aplicado o corretivo mais claro a gente não vai selar a maquiagem, gente porque com a sua tela, né? a sua pele úmida ainda o que você for colocando aqui vai aderir mais principalmente depois de selar porque tudo isso aqui vai ficar embaixo do pó e vai segurar por muito mais tempo, tá? então eu vou fechar minha paletinha de corretivos fazendo o meu contorno em creme então eu vou vir marcando em áreas que eu quero começar a construir uma sombra, tá? mas antes da gente aplicar as outras coisas eu logo de cara vou vir no iluminador líquido o iluminador que eu quero usar hoje é o Ruby Rose A Kiss of the Light na cor Precious que eu acho que combina bastante com o meu tom de pele vou aplicando aqui no queixo arco do cupido enfim, gente, onde quer que você queira iluminar, tá? vou espalhando no cantinho da esponjinha pra deixar esse efeito mais suave até porque eu vou vir com outro iluminador ainda e assim, gente, nessa make aqui não pode ter medo de se maquiar não pode ter medo de passar o produto na cara porque a intenção é que fique o máximo de efeito de forma resistente na maquiagem, tá? com esse iluminador líquido aplicado nós já vamos passar pra os pós mas assim como eu falei pra vocês não pro pó translúcido, né? a gente quer que o máximo fique meio que adesivada mesmo no rosto, gente colada então eu vou vir num pincelzinho de contorno mais denso e com as cerdas mais macias no meu produto de contorno, tá? eu vou usar o BT Contour e quando você tá com a pele úmida assim como eu tô hoje é importante você trabalhar com calma principalmente se tratando de contorno, tá? porque é muito mais fácil da make manchar quando a gente não faz aquele processo de selar com o pó solto e tal então vem começando dando batidinhas e depois esfumando em movimentos circulares suaves assim como a gente fez o contorno em creme e agora a gente aplicou o contorno em pó e a gente aplicou o iluminador líquido agora há pouco eu vou vir selando o iluminador líquido com o iluminador em pó e o iluminador que eu vou usar na verdade também é da Ruby Rose exatamente da mesma cor só que em uma forma lente solta esse aqui é o To Glow eu uso Powder Highlighter na cor Precious também e eu vou aplicando o pó exatamente nos lugares em que eu apliquei o iluminador líquido naquela hora vou usar uma outra bruma da Face Beautiful ela parece demais com a bruma fixadora que eu usei lá no começo só que essa aqui é a bruma iluminadora tá certo? mais uma vez vou esperar absorver e também eu vou passar o blush com a pele ainda adesiva tá? igual ela tá aqui na verdade o que eu vou usar hoje não é nenhum blush é uma sombra, tá meninas? da coleção de O Boticário com a Mono Gabassi que inclusive tem resenha de todas as makes dessa coleção aqui no canal mas eu tenho gostado muito de usar essa sombra como blush, gente e olha só mesmo esquema do contorno, tá? primeiro vem batidinhas e depois esfumando com cuidado porque é muito fácil de manchar produto em pó quando a pele não tá selada tá gente? bom, com todos esses passos feitos nós deixamos com a pele maravilhosa só que essa pele não tá selada, né gente? eu vou retocar o corretivo do cantinho aqui dos meus olhos, tá gente? que com esse tempo todo sem estar selado acabou dando uma craquelada então eu vou passar só um pouquinho por cima e aí na esponjinha eu venho dando acabamento e finalmente com o corretivo espalhado nós vamos selar, né? depois de todo esse rolê aqui pra que tudo que a gente fez até agora esteja debaixo do pó e tenha uma longa duração o pó que eu vou usar é o microfinish powder da Playboy que vocês sabem que eu amo, tá? vou começar selando abaixo dos olhos assim como eu sempre começo, né gente? e assim como eu sempre faço eu venho na esponjinha principalmente se for uma esponjinha bem macia que nem essa aqui da Bruna Tavares porque já vem meio que pressionando o pó contra a sua pele, sabe? fazendo durar mais ainda e assim como eu falei eu começo abaixo dos olhos, né? mas logo em seguida já venho pro lado maior da esponja selando também o restante do rosto bom você usar um pó solto que você sabe que não vai dar aquele flashback, né? não vai te deixar com a carinha de fantasma na câmera mas é muito importante selar tudo com pó porque ele é um dos grandes responsáveis pela alta duração e resistência da maquiagem olha só tô com cara de maluco, né? de Gasparzinho vou vindo um pincel tirando o máximo do excesso que eu puder desse pó, tá? e também já garantindo que eu passei no meu rosto inteiro não sei se vocês estão conseguindo ver mas mesmo com o pó por cima dá de ver o brilho dá de ver o blush dá de ver o contorno é esse o bapho dessa make, entendeu? vou voltar na minha bruma dessa vez aquela bruma que eu usei lá no começo que ela não tem brilho é da Face Beautiful porque como eu já usei muita bruma com brilho já passei bastante iluminador bastante brilhos e coisas não precisa, né? vou passar a transparentezinha mesmo sem brilho e com essa última bruma absorvida basicamente essa aqui é a estrutura da sua pele que vai ficar intacta, tá? você pode finalizar a sua maquiagem como você quiser se você quiser você pode intensificar com um pouquinho mais de pó os seus contornos os seus iluminadores vou finalizar a minha maquiagem e vou voltar aqui no final pra gente testar ela, né gente? porque eu já vi muita gente fazendo essa técnica mas hoje eu vou fazer vou testar aqui com vocês então é isso aí vou ali finalizar a minha make e já volto bom, gente já finalizei a minha maquiagem assim como vocês viram essa técnica não é um bicho de sete cabeças você pode fazer em casa eu não mostrei mas depois que eu finalizei a minha make eu vim com um fixador de maquiagem em jato seco, tá? passando pelo meu rosto inteiro só pra dar aquela finalizada extra obviamente só pra intensificar mais um pouco o efeito eu coloquei um pouquinho de contorno e iluminador em pó por cima de toda aquela pele selada, né? mas assim eu acho antes de testar, né? que o máximo que vai sair talvez seja um pouquinho de iluminador ou contorno porque eu passei depois, né? mas o que tá embaixo, gente não sai olha, aqui estão os meus dedos, né? vou começar suave, tá? tranquilo olha só com a mão levinha nem maquiagem normal borra fácil aqui com a mão suave, né? tranquilo agora vamos com a mão pesada mesmo olha, não sei se vocês estão vendo mas minha mão tá brilhante de iluminador que eu tinha passado depois, né? mas a pele tá intacta vamos pro teste da umidade assim como o teste da mão eu vou começar levinho depois eu vou intensificando, tá? olha, tô aqui com um spray eu vou colocar aqui num canto do meu rosto só não quero muito que pegue aqui no olho porque eu tô usando máscara de cílios, né, gente? mas o resto da maquiagem inteira incluindo o batom é a prova d'água então bora lá caiu água até no meu ouvido, gente não façam isso vou deixar aqui, tá? não vou aplicar esponja não vou aplicar nada como essa água aqui vai demorar pra secar eu acho que eu vou deixar um time-lapse pra não ocupar muito tempo de vocês que estão assistindo, né? olha só, gente lembra que eu falei da importância do pó o porquê que o pó era tão importante? não sei se vocês vão conseguir ver olha, aqui no meu pescoço que tinha um restante de base e caiu água tá descolorindo tudo, ó porque eu não selei o meu pescoço mas olha aqui no meu rosto, ó que eu selei tudinho eu molhei esperei a água evaporar e olha só não tá manchado e a maquiagem ainda tá todinha aqui por isso, selem a maquiagem de vocês e façam o passo a passo direitinho tô aqui com uma taça nossa, agora eu vou me molhar todo, né, gente? isso aqui realmente é a palhaçada de fato ai, gente o que eu não faço por vocês, né? bora lá olha só molhei o meu rosto praticamente inteiro um pouquinho do meu cabelo também, né? e assim como o anterior eu não vou mexer em nada eu vou só esperar isso aqui tudo secar olha só aqui no pescoço tá descolorindo tudo justamente porque não teve toda essa preparação de pele e o pó tal que a gente fez no rosto mais uma vez vou deixar um time-lapse bom, gente eu acho que depois desse time-lapse o meu cabelo já deu uma sacada boa meu cabelo não meu rosto e olha só deixa eu dar um super zoom aí pra vocês verem caiu bastante água desse lado aqui bastante desse e um pouquinho menos aqui olha só é assim que tá aqui no rosto onde a gente fez toda aquela preparação de pele selou direitinho tudo perfeito, gente realmente essa técnica aqui a única coisa que vai tirar sua maquiagem é da maquilante e o pescoço, ó que eu não fiz a preparação de pele foi-se embora é essa a diferença, gente inclusive só pra eu finalizar o vídeo bonitinho deixa eu arrumar esse pescoço aqui e meu cabelo também e já já eu volto pra me despedir de vocês então é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender essa técnica comigo se você gostou já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo conteúdos não somente aqui no YouTube como também no meu Instagram Twitter e TikTok todos em arroba gajotrd nessas plataformas eu posto vários outros conteúdos que não chegam aqui no YouTube então pra você ter um 360 do meu conteúdo vai me seguir nessas plataformas arroba gajotrd em todas elas com tudo isso dito acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje see you bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-ati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-bati-ati-bati-bati-bati-ati-bati-bati-ati-bati-bati-bati-bati-ati-bati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-ba-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati-bati-ati Obrigado.